Música Muito boa noite senhoras e senhores, meninas e meninos, está no ar o VIP Show de hoje, quinta-feira, 17 de maio de 2012, nem precisa dizer que estamos chegando até vocês, claro, pelas ondas cibernéticas do portal VIP Social. Estamos conectados mais uma vez, interligados pela estação número 1 da comunicação de massa do Vale do Rio Tijucas e da Costa Esmeralda. Continuamos aqui, firmes e felizes, agora muito mais firmes e muito mais felizes, porque além do programa das quintas-feiras, que já se consolidou, esse que vos pede atenção está também no noticiário online do portal, constantemente, 24 horas por dia, assinando um blog com as notas mais quentes da região. Daquele jeito, rápido e rasteiro, vezes ácido e vezes cômico, mas sobretudo informativo, exatamente como fazemos no jornal há 10 anos, eu de cá, vocês daí, porque ninguém escreve nada que não vá ser lido e ninguém lê nada que não vem de quem merece crédito. Obrigado a todos. Daqui a pouco, os nossos canais de interação serão liberados para que vocês participem com comentários, críticas e sugestões, além, é claro, das perguntas para o nosso convidado da noite, que torna a frisar, são o tempero especial dessa atração. Basta procurar pelo VIP Social no Facebook ou no Twitter e escrever para a gente. A nossa produção está atenta e, sempre que possível, nós transmitiremos aqui a sua participação. A bruxa andou solta pelas prefeituras da Costa Esmeralda essa semana. Primeiro foi em Porto Belo, onde o ex-prefeito Albert Stadler, o Curru, mais dois secretários municipais e um chefe de departamento, incomodaram-se com acusações de fraudes e licitações e passaram algumas noites num hotel longe de ser uns cinco estrelas, em Florianópolis, na companhia de sujeitos de Kep e Cassetete. Pois é, depois foi a vez do prefeito de Itapema, o Sabino Bussanello, ser procurado por oficiais de justiça que, com uma sentença em mãos, queriam que ele deixasse o cargo. Como não assinou nada, porque estava em Brasília, as expectativas pelo sim e pelo não seguem a todo vapor. Técnicos do Instituto Guga Kirtem estarão na APAI de Tijucas na próxima sexta-feira, dia 25, para acompanhar em loco o emprego dos recursos na ordem dos 20 mil reais que destinaram à entidade. A verba teria sido usada para a instalação de uma piscina doada por um empresário local há pelo menos três anos. Em tempo, havia grande expectativa quanto à presença da mãe do tenista e coordenadora do Instituto, a dona Alice Kirtem. E o Guga também poderia aparecer de surpresa, mas o Léo já adianta. Eles não vêm. Mas, senhoras e senhores, meninas e meninos, vamos ao que realmente interessa nessa noite. Está aqui ao meu lado o cineasta paulista Fábio DeLorean, que, com uma ideia, uma história e apenas uma câmera, foi em busca de talentos no pequeno município de Iranduba, no Amazonas, para produzir o longa-metragem Caminho Sem Volta, um filme onde, além de roteirista, ele é também ator e diretor. O nosso convidado de hoje vem de longe, mas quer ficar. Está em Tijucas porque pensa em se estabelecer por aqui e, quem sabe, não se interesse em criar um novo enredo que tenha como cenário as ricas paisagens desse recanto de delícias. Fábio DeLorean é um guerreiro lutando contra a falta de apoio e de estrutura. E, se ele quer mostrar a sua obra, veio ao lugar certo. Apaguem a luz e peguem a pipoca, porque o filme já vai começar. Não é isso, Fábio? É isso aí. Primeiro, eu quero te, antes de mais nada, te agradecer. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado. E sinta-se em casa, fique à vontade aqui. O programa é todo teu. Obrigado. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos começar já falando um pouco do filme, que é, sem dúvida nenhuma, o motivo principal de tu estar aqui hoje. Esse é o teu primeiro longa-metragem, né? Exatamente. E, antes dele, quais foram as tuas incursões na cinedramaturgia? Eu tive um... Meu primeiro contato foi lá em São Paulo, através de figuração. Eu me cadastrei em várias agências e tudo mais. Eu queria ingressar nessa área artística. Mas tu és ator por formação? Sou ator. Na verdade, eu, após fazer algumas figurações e tal, eu fui estudar cinema no Instituto Stanislavski, em São Paulo, onde eu tive contato com o mesmo método utilizado em Hollywood, que é o método de atuação e direção, onde você aprende tudo isso ao mesmo tempo. Então, tu já és praticamente um Brad Pitt. É por aí. E aí, depois? E aí, depois, durante o curso, já fiz alguns curtas-metragem, como ator. E, fim dado o curso, como eu tenho família em Manaus, eu resolvi passar alguns meses por lá, não sabia quanto tempo. E aí, fui meio de mudança. Fui com meus cachorros, carro, tudo. E fiz dois curtas-metragens como cineasta, já dirigindo. Mas isso lá em Manaus, já? Em Manaus, já. E aí, depois tive a ideia de fazer esse longa, e preferi fazer no interior para aproveitar os cenários naturais, que nem você frisou que aqui temos, em Tijucas e em Santa Catarina, cenários belíssimos, foi o que eu quis usar. Eu fiz um roteiro simples, um roteiro de um filme policial normal, sobre assassinatos e tudo mais, e utilizei cenários inéditos no cinema mundial. Aí, sim, pode ser um diferencial do filme. Como é que um cineasta se descobre? Como é que isso aconteceu contigo? Para te ser sincero, na primeira aula no Instituto Stanislavski, o professor, que é o Tiaraju Aronovic, precursor do método no Brasil, falou, pessoal, eu sei que tem gente que já atua e tudo mais, mas, por favor, esqueçam tudo o que vocês aprenderam. Mas até chegar ali, como é que tu sentiu? Quando é que tu sentiu que já tinha aveia para o negócio? Ah, tá. Eu sempre tive, assim, um interesse muito grande por cinema, inclusive gostaria de ter feito faculdade e tudo mais, mas morava em Manaus. Morei muito tempo em Manaus. Porque meu pai é diretor de indústrias lá e tudo. E aí, em Manaus, nunca teve mercado para isso. Então, sempre teve aquele teatro meio armador, que chega a ser profissional, mas não tem apoio nenhum de governo, de ninguém. E eu decidi não fazer nada nessa área, mas sempre gostei muito. Então, tive alguma atividade em música lá em Manaus e tudo. Só quando eu fui para São Paulo, por outros motivos, que eu falei, epa, estou em São Paulo de novo? Aqui, sim. Eu posso procurar algo na área de cinema. E sempre o meu maior interesse foi, realmente, cinema. Mas estava aberto também para teatro, para TV. E na primeira aula do Instituto dos Transláveis, o Thiago Júlio falou, olha, vocês são atores, tudo bem, mas vocês vão sair daqui cineastas. Vocês vão, vocês vão, vocês podem ter certeza, vocês vão... Eu pensei que ele estava doido, eu falei, ah, esse cara está louco. Eu quero ser ator, fazer filme e tudo mais. Novela, eu nunca tive interesse, mas vou sair daqui fazer filme, vou pegar umas técnicas aqui, interessantíssimas para ser cineasta. Você está doido? Resultado, seis meses depois, eu estava doido para fazer um filme como diretor. Então, realmente, eu tenho a atividade de ator também, mas acho que hoje a minha principal atividade é como cineasta mesmo. É vontade de realizar histórias e contratar atores, e selecionar elenco e fazer essa parte. Eu atuei e dirigi nesse filme, Caminho Sem Volta, mas não pretendo fazer tão cedo a mesma coisa de novo, porque realmente não é o dobro de trabalho, é dez vezes mais trabalho você atuar e dirigir o mesmo filme. Faz para a gente uma sinopse do filme, então, por favor, Caminho Sem Volta. Beleza, é uma moça moradora de Manaus, vai de mudança para a cidade vizinha de Iranduba, para iniciar a sua vida lá, sai da casa da família, digamos assim, e começa a sua vida como diarista, arruma uma casa, arruma outra, e acaba sofrendo um trauma, ela acaba sendo estuprada, e isso é um trauma muito forte para uma pessoa, porém, assim como a maioria da grande população, ela não tem alternativa a não ser continuar a sua vida. Então, passam-se alguns anos, ela acaba tendo um outro trauma, na verdade, que ela não resolve esse trauma antigo, por ser pobre e tudo mais, tem um outro trauma que a converte em uma assassina. Então, ela, digamos que começa o filme sendo uma menininha, digamos assim, e depois torna-se uma assassina em série, e aí o filme começa... Ela começa inocente e daqui a pouco já é uma serial killer. Serial killer. Aí, esse é o lance. Aí, a polícia tenta elucidar o caso e tudo mais, chama, inclusive, o delegado que é vivido por mim no filme, acaba chamando o mercenário, porque está difícil de solucionar o caso, só que o filme, assim, eu não estou contando muito, assim, o segredo do filme, porque tem dois tipos de filme policial. Aquele que você, o espectador, o público, não sabe quem é o assassino e fica junto com o filme tentando descobrir, e aquele que você desde o começo já sabe. Então, no meu, é esse tipo. É aberto, entendeu? Eu cheguei a ler alguma coisa e que tem até algumas passagens cômicas dentro do próprio filme. Isso é verdade? Sim, sim. Na verdade, tem uma... Mas isso aconteceu naturalmente ou você já tinha essa ideia de fazer mais ou menos um... Não, eu tive a ideia pelo seguinte. Normalmente, em filmes policiais ou filmes de suspense, algum filme que tenha uma tensão no próprio tema, tem algumas técnicas para você tirar essa tensão ou tirar essa carga, né? Então, nos filmes americanos, tipo Macri Mortífera, por exemplo, Dura de Matar, eles utilizam um pouco da veia cômica para tirar um pouco, para não ficar só assassinato, crime, tem que ter uma gracinha, uma piadinha. E isso fica bem legal. E a gente que é brasileiro adora, né? A gente é muito bem humorado. Então, eu optei por colocar um pouco de humor no filme para tirar essa tensão e optei também por colocar cenas em pontos turísticos bem interessantes, que também traz um ar de relaxamento, assim, para o público, né? Então, tem cena em praia, tem cena em um campeonato de arrancada, quem diria que tem uma pista de arrancada semelhante a de Curitiba, digamos assim, altamente profissional no meio da floresta. Pois é. É algo bem interessante, né? Então... Pelo início da história ali que tu contou ali, a gente já vê que é uma história bem construída. Mas esse roteiro é teu mesmo, né? É. Mas é baseado em alguma outra história que tu já conhecias ou isso aí veio tudo da tua imaginação? Cara, na verdade é o seguinte, eu pensei em fazer o meu terceiro curta e aí, como eu já tinha feito o primeiro na casa do meu pai, na casa do meu amigo, o segundo, eu dei um jeito de usar a mesma casa de novo, eu falei, olha, esse terceiro, meu amigo, não pode ser aqui. Eu estava prezando já pela qualidade do meu trabalho. Então, eu falei, vou fazer em outro local. Tu fizesse quantos curtas? Eu fiz dois curtas como diretor. Como diretor? É, em Manaus já. Mas tu não participou desses festivais? Porque existem festivais direcionados, né? Existem. Na verdade, os meus curtas, eu fiz um espaço bem curto de tempo entre um e outro, eu fiz um mês de diferença mais ou menos, e eu optei por não mandar para festivais. Eu coloquei no YouTube, já para mostrar o trabalho para a população em geral, né? E não me preocupei muito com essa questão de festivais. E o longa, que seria um curta, quando eu cheguei no que seria o final do filme, do curta, ela mata alguém, eu falei, espera aí, mas esse filme é bom fazer no interior. Eu falei, posso fazer em Iranduba, que é aqui perto e tal. E, pô, mas eu vou para lá, tenho que pegar a balsa, vou levar meu carro e tudo mais. Pô, quem mata um, mata dois, mata três. Vamos fazer um longa? Aí decidi fazer o longa e aí estendi a sinopse, depois construí o que chama de Storyline, que é uma sinopse gigantesca, mais detalhada, e aí fiz o roteiro. Na verdade, eu escrevi o roteiro em uma semana, porque eu estava doido para fazer o filme. Sério? Saiu em uma semana, assim, então? Foi uma semana quase sem dormir também. Você estava me dizendo aqui que você não é roteirista? É, então, é que assim, lá no Instituto a gente tem... Por livre e espontânea pressão, então, foi... É, eu não sou roteirista, tenho a técnica suficiente para escrever roteiro, mas não sou roteirista, não sou escritor. Então, realmente, foi a necessidade. Na falta de um roteirista, eu falei, pô, vou escrever, pelo menos eu vou escrever no formato certo, né? Então, tudo bem. E eu optei por escrever um roteiro super simples, um roteiro de um filme policial, sobre assassinato e tudo mais, e o grande diferencial vai ser o cenário. É um gênero que te agrada, policial? Sim, sim. Na verdade, eu sou bem eclético, na verdade, eu sou... Sempre fui cinéfilo, né? Antes de ser cineasta. Então, eu curto comédia, policial, fantasia, espacial, ficção científica, tudo. Mas o filme policial me agrada bastante. Aquele cheio de mistérios e coisas... Ah, sim. Seven, né? Por exemplo. Se um dia eu conseguir fazer um tipo Seven, vai ser maravilhoso. Por enquanto, eu não vou arriscar muito em roteiro. Quem sabe, né? Eu acho que nós temos o trailer aqui, o trailer do filme, temos ali, Juninho. Então, nós vamos assistir agora, até para o pessoal que está em casa, nos assistindo, eles ficarem por dentro do nosso assunto aqui. Vamos lá? Em uma cidade tranquila, quando tudo está calmo demais, tudo pode acontecer. Uma onda de assassinatos. Tô matando todo mundo jogando no rio aí, ninguém consegue pegar, só contigo mesmo. Comigo, assalado. Mano, tô chegando na área aí. Crimes sem solução. Uma corrida contra o tempo. Um assassino à solta. Uma cidade em pânico. Mais um, rapaz. Rapaz, o meu rio ainda está na área já. O Caminho Sem Volta Um filme de Fábio Delorean. Em breve. Informações. Facebook.com Barra Caminho Sem Volta. Bacana, cara. O trailer ali, eu adorei a Cadine Brasil. Gostou? Boa atriz, deve ser. Deve ser, muito boa atriz. E a gente viu ali que tu estava diferente lá no filme, né? A gente viu careca e barbudo ali. É, isso aí. Na verdade, eu... Todo mundo lutando contra a calvície, cara, e tu querendo ser careca, bicho? Eu ficando careca. Comentaram isso comigo lá em Manaus, né? Pois é. Mas quantas pessoas formaram o elenco do filme ali? Foram aproximadamente 35 pessoas. Pode ser que tenha alguém mais, algum piloto da arrancada, que eu posso não ter acreditado, mas em torno de 35 pessoas, mais ou menos. Todos receberam crédito, evidentemente. Sim. E como é que tu fizeste para selecionar elas? São todas pessoas daquela região mesmo? São. Tem apenas... Bom, eu que morava em São Paulo na época, mas tem uma... A Cadine Brasil é de Manaus, a Ana Paula Tariano, que ela, inclusive, fez uma pequena participação no filme Xingu, do Fernando Meirelles, do Calamburga, né? Ela morava em Manaus também. E mais uma atriz de Manaus, o restante do elenco todo, de Iranduba, e foi selecionada com a ajuda do pessoal da Secretaria de Turismo local, né? Que foram as primeiras pessoas que eu conheci naquele município. E, inclusive, o diretor de elenco do filme trabalha na Secretaria de Turismo, né? Então, eles me deram apoio total para isso. E aí, de acordo com o perfil que eu ia falando, o personagem tal. Ele buscava a pessoa, trazia em tempo real, né? Aí eu aprovava ou não e a gente já foi selecionando o elenco todo o local. Era tudo assim rápido. Quanto tempo durou esse processo de seleção dos atores ali? Seleção de elenco foi aproximadamente 15 dias. 15 dias eu estava selecionado. Então, pode-se dizer que foi um dos processos mais longos do filme, né? É, com certeza. Quanto tempo levou o filme para ser gravado do início ao final? Desde o roteiro? Desde o roteiro, sete meses. Espera aí. Sete meses entre roteiro e gravação, mais três meses de edição. Digamos que deu... Vamos arredondar para nove meses? Que é o tempo da geração do filho, né? Então, nasceu um filho aí, né? E os atores que tu escolheste lá? Eles já faziam isso antes ou são pessoas que, pelos testes, depois tu já percebeste que levavam jeito para a coisa e aí tu fosse encaixando no filme? Então, eu optei, como eu sou um ator metódico, e no método, você tem que fazer uma transformação completa e tudo mais, de voz, de histórico da personagem, de tudo. Espera aí, não entendi. Ator metódico é uma vertente aí da... É, na verdade, aqueles atores americanos que a gente vê num filme, em cada filme que ele faz é totalmente diferente, visual, voz, andar, tudo, é o ator metódico. No caso, é uma obrigação do ator metódico sair da sua própria pessoa e criar uma personagem. Entendi. Então, cria, assim, um histórico, cria trejeitos, tiques, toques, manias, tudo para poder fazer uma pessoa orgânica, que a gente chama, uma pessoa de verdade, né? Então, eu não tenho atores metódicos em Manaus. Tem alguns aí por São Paulo, Rio, tudo mais. Eu estava perdido lá em Manaus, mas eu era o único. Então, eu optei por utilizar pessoas normais que tenham um perfil parecido com a personagem do filme. E aí pedi a gentileza deles não atuarem, né? Então, eu peguei pessoas que não são atores, com exceção da Ana Paula Tariano e da Alexandra Natasha, que é atriz de teatro experiente lá em Manaus. Ah, legal. Então, a grande maioria ali não fazia aquilo? Não. Pessoas normais. E aí, isso até pode ter estendido um pouco a gravação do filme, porque eu dependia do... Disponibilidade deles também? Disponibilidade do tempo deles, né? Então, eles saíram dos afazeres normais. Precisava casar ali o teu tempo com o deles, né? Exatamente. O Fabio, Iranduba é uma cidade relativamente pequena, com pouco mais de 40 mil habitantes. Exatamente. No estado que não tem tanta tradição assim nas produções cinematográficas, né? Uhum. Isso foi proposital? Ou tu buscavas algo novo, assim, ou simplesmente aconteceu? Porque tu já contaste aqui antes que tu foste pra lá, porque teu pai tem, acho que indústria lá, é isso? É, meu pai é diretor de indústria lá, mas o principal motivo mesmo foi cenário, né? Eu falei, ó, vou fazer algo em um cenário... Gostava, assim. Cenário inédito. Fotografia de lá. Isso, exatamente. Mas, digamos assim, tem coisa que quando dá certo você dá uma continuidade, né? Então, a minha ideia inicial pra aquela região era fazer um filme, fazer um longa-metragem com meu recurso próprio e tudo mais, e daí dar a ideia de se fazer um polo industrial cinematográfico na região e tudo mais, como foi feito em Paulínia, em São Paulo, que deu super certo. E até porque no Amazonas tem o Festival de Cinema do Amazonas e tal, que é um festival de renome internacional e tudo mais. Porém, não sei o que que houve, mas não houve um apoio ou uma continuidade nesse sentido. Então, eu acabei entendendo que... Eu sou cristão, né? Então, eu entendo que Deus vai nos direcionando. Então, eu entendi que minha missão lá era fazer o meu primeiro longa-metragem e aí buscar meu novo caminho. Tu falaste ali que o filme é independente, que tu custeasse, mas eu li alguma coisa que ele é... Ele foi feito em conjunto com uma empresa chamada Peregrinos Filmes. Isso. Quem é que é a Peregrinos Filmes e qual é a estrutura que ela te proporcionou? Então, Peregrinos Filmes é a minha produtora. Ah, então ficou tudo em casa? Ficou tudo em casa, exatamente. Ah, então pronto. Por isso que tu custeou, então, tudo, né? Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu entrar num assunto que talvez pode ser delicado pra ti, mas se não quiser falar, também não precisa, tá? Mas eu não vou me perdoar aqui se eu não te perguntar quanto tu teve que despender pra essa produção. Tá. Primeiro eu vou te assustar quando o orçamento do filme. Tá. Porque tem aqui esse negócio chamado orçamento. Tem um planejamento antes, né? É evidente. Então, o filme está orçado em mais ou menos sete milhões de reais. Hã? O orçamento do filme. Só que eu investi trinta mil no filme. É, eu queria investir vinte, mas acabou se estendendo o período de gravação e tudo mais. Então, se eu fosse um se eu fosse um cineasta e orçasse um filme em sete milhões de reais quer dizer que eu podia fazê-lo por trinta mil. É, mais ou menos isso. Tendo os apoios certos, né? Ah, é? E tu tinha então os apoios certos. É, eu tive o apoio todos os locais que eu gravei foram questão de apoio. Por exemplo, o local chamado Amazonas Dragway que é a pista de arrancada. Eles me deram o apoio pra eu poder inserir no meu roteiro a pista deles. Me deram o apoio em relação a pedir pra todos os pilotos participarem do filme durante um campeonato de arrancada. Isso quer dizer que tu não teve que pagar muita coisa. Então, lá, por exemplo, eu não paguei nada. Eles me cederam espaço me deram toda a estrutura de alimentação, transporte, tudo. Mas os atores, o elenco ali, por mais que não fossem profissionais, eles receberam cachê? Ou todo mundo participou mesmo pela exposição? Participaram pela experiência e eu tive um compromisso com eles. O contrato que nós assinamos foi um contrato de cachê aberto ou um contrato de não ter cachê. Então, você... É um contrato que eu aceito receber um real pra fazer o filme e tudo mais. Mas a grande maioria que tem interesse nessa área de atuação fez pela experiência de ter uma longa-metragem no seu portfólio, que nem a Ana Paula Tariano, por exemplo, fez uma pequena participação no Xingu, segundo o filme dela, protagonista. Então, é um negócio legal pra carreira dela e tudo mais. Então, os outros fizeram porque acham um negócio legal, querem a cópia do DVD e tá tudo certo. Porém, o meu compromisso com eles é que se houvesse um patrocínio, se o nosso filme fosse valorizado de alguma forma... Todo mundo seria contemplado. Todo mundo seria contemplado. o que não aconteceu, infelizmente, lá em Manaus. Então, cada um daqui a alguns meses vai receber a cópia do DVD direitinho e tudo mais. E se por acaso tiver um patrocínio tardio aí, eu vou dar um cachê pro pessoal. Mas se você não tentasse pedir apoio ali dos departamentos de cultura, do estado, do município onde o filme foi produzido lá? Então, cara, mais ou menos na metade da gravação do filme foi a época do Festival de Cinema do Amazonas. Ah, legal. Então, eu fui até o festival, falei com o secretário de cultura do Amazonas pessoalmente, tudo mais, dei meu cartãozinho pra ele, falei, estou produzindo longa-metragem, ficção no município de Iranduba, tudo mais. Porém, por incrível que pareça, não houve nenhum interesse. Não sei se pela falta de atividade de cinema no estado, simplesmente não acreditaram que alguém, haveria um doido que chegaria lá e faria de verdade, mas se ele olhasse pro passado, houve algumas poucas e importantes produções lá no Amazonas. Então, aquele filme Tainá 1 e 2 foram produzidos lá. O Anaconda 1, que é um filme espetacular, de altíssima qualidade, foi feito lá. Os atores que fizeram Anaconda, hoje todos estão super famosos. Ice Cube, Jennifer Lopez, Owen Wilson, o John White já era famoso, Eric Stoltz, então, eu acho que assim, inclusive o próprio governo do Amazonas já investiu. No filme Tainá, por exemplo, houve um investimento bastante significativo. Mas o teu, pelo menos, chegou a ser exibido naquela região, em Manaus, por exemplo? A gente já fez uma exibição, nós estamos atualmente em pré-estreia, fizemos a primeira exibição para o público em geral, e para... Quando é que ele entrou em cartagem? Ele, na verdade, fica em pré-estreia mais alguns meses. Ele fica em pré-estreia para depois ir... É, porque a pré-estreia serve para quê? Para a gente enviar para festivais e exibir em exibição única em alguns locais. Então, foi feita uma exibição em Manaus, vai ser feita uma exibição em Iranduba e vai ser feita mais uma exibição em Manaus antes de eu vir para cá. E a aceitação do público nessa primeira exibição foi satisfatória? Foi satisfatória. Inclusive, eu tive a grata surpresa de algumas pessoas comentarem no meio do filme, interagirem, e isso para o cineasta é algo super interessante. Imagina que sim. A pessoa, sem você legendar, sem você narrar... Quem faz alguma coisa para o público quer um retorno daquele público. Exatamente. Então, eu cheguei a ver pessoas e falaram, pô, esse delegado não trabalha não? Sabe assim, coisas que realmente estão implícitas no roteiro, mas que realmente vai dar percepção de cada um. que eu achei bem legal. Que legal. Mas, antes de vir para Santa Catarina, tu chegaste a passar por outros estados e apresentar o teu projeto? Ou tu já vieste direto para cá? Não. O único contato que eu tive antes de vir para cá foi em São Luís do Maranhão, que eu fiz uma tradução do filme legendada para inglês, porque eu entregaria naquele local alguns astros aí, o Charles Sheen, o Gene Simmons, que estariam lá no festival de rock. e aí o festival acabou sendo um fiasco. Eu fui para São Luís, um patrocinador me patrocinou a passagem e a banda principal, que é a banda que eu falaria com as pessoas, não foi. Houve algum problema de não pagamento, de não ter passagem, de não ter estrutura. Simplesmente, a banda que junta ex-integrantes do Keys, do Guns N' Roses, do Death Leopard, Skid Row, então não pode ser em qualquer lugar. E aí fiz alguns contatos lá e tenho alguns contatos em São Luís e em Recife por conta das amizades que eu fiz lá nesse dia. Mas assim, desculpe, de planejamento mesmo, o segundo estado é Santa Catarina. E por que tu escolheste Tijucas? Eu ouvi dizer que tu estás querendo fixar a morada aqui e estás procurando também, estás procurando como é que a gente chama? Locais para exibir o filme? Locais para exibir o filme, né? É, o meu contato com Santa Catarina, cara, foi o seguinte, sempre soube que era um local legal e tudo mais, eu não tinha interesse em voltar para São Paulo, já morei um tempinho lá, tá bom? E meu irmão visitou meus primos que moram aqui em Tijucas. Quem são? A Lilian e o Antônio lá do salão Lian Cabelereiros. Ah, que bacana, um abraço para o seu Antônio lá e para a Lilian que já deram muitas tesouradas também no meu cabelo. Quando eu tinha bastante cabelo, agora já não está dando mais para a gente dar muita tesourada. E aí o meu irmão voltou, eu estava em plena gravação do filme na época lá em Manaus em novembro e ele voltou e falou, Fábio, eu tenho uma questão pessoal, ele falou, Fábio, eu já sei onde é que está a mulher da tua vida. Aí eu falei, e onde? Ele, em Santa Catarina. Aí eu me amava numa loira, né? E aí eu falei, realmente lá, eu sei que de Minas para baixo a pessoa está, só não sei aonde. E aí... Mas tu vem para cá para casar, viu? Com certeza. Então, a gente pode fazer uma campanha aqui para cartas para o VIP social aqui, para quem gostou do Fábio Delorean. Olha só, um cineasta promissor aí, quem sabe daqui a pouco dar um pulo na vida. Então, com esse gancho que você falou, eu preciso dizer que eu ainda estou me recuperando do físico do delegado. Ah, tá. Então, meninas, depois, calma. Daqui a pouco, eu estou desengordando ainda. É? Não é emagrecendo, é desengordando. Desse engordando. Desse tamanho. Mas tu não era gordinho antes, então? Não, eu já estava um pouquinho gordinho, mas eu estava entrando em forma e tudo mais. Quando surgiu a ideia do filme, eu falei, caraca, e agora, quem vai fazer o delegado? Aí eu falei, vou fazer, né, bicho? E aí tinha que engordar? Eu já sabia que ia ter que engordar, ficar feião, mas é, vamos que vamos. O Fábio, em quanto tempo tu pretendes trabalhar com o Caminho Sem Volta? Ou tu já tens outro projeto? Olha, o meu planejamento para o Caminho Sem Volta, pré-estreia durante mais ou menos seis meses, pretendo fazer o lançamento em novembro e o DVD e Blu-ray em janeiro. Mais ou menos isso. Mas, pode ser que surja uma nova ideia para a gente já fazer um filme até esse ano aqui na região. Ah, que bacana aqui. É, eu vou agora para Manaus dia 29 e retorno dia 20 de junho já para morar aqui. Inicialmente, eu tinha pensado até, vou confessar aqui, eu tinha pensado na cidade de Imbituba, até por questão de natureza e tudo mais, e eu surfo, então, o surf lá dizem que é muito bom. Mas, como o meu primeiro contato foi em Tijucas, porque minha família mora aqui, eles já me deram muitas dicas a respeito da região, que aqui é um local bem centralizado, tudo é perto. Sim, tudo é perto aqui. qualquer atividade que eu vou realizar aqui é melhor, porque o comércio é muito ativo, e aí eu, em menos de 15 dias em Tijucas, já decidi que aqui será minha morada. Então, tá. É isso, Fábio, eu tenho a impressão que quem esteve na nossa plateia virtual de hoje ficou com muita vontade de assistir O Caminho Sem Volta. Nós temos aqui um anfiteatro, que quem sabe pode servir de local de exibição para o teu filme. Sim, com certeza. Sei lá, né? Só estou dando uma opinião, mas pense nisso, né? Eu serei com certeza um dos espectadores. Obrigado. Tenho absoluta certeza. Mas independente disso, irmão, eu quero te agradecer mais uma vez pela presença, né? Eu agradeço. pela entrevista e sobretudo te desejar sucesso nessa empreitada aí, que a gente sabe que não é fácil, mas já deu para perceber que com a tua força de vontade e o teu talento, tu podes ir muito longe e vasco, com toda certeza, se Deus quiser. Amém. Parabéns, seja bem-vindo a Tijucas né? Obrigado. Fique à vontade para agradecer quem tu quiseres e fazer as tuas considerações finais. Bom, quero agradecer a todo mundo que participou do filme, né? É um sonho que se tornou realidade, é difícil realmente fazer, é uma guerra, que nem você falou. Foi uma guerra para terminar o filme. Agradecer a todo mundo que contribuiu e já deixar um agradecimento ao pessoal de Tijucas que tem me recebido muito bem, já tenho feito boas amizades aqui e estou vindo para ficar e por favor, prestigiem o filme. Obrigado. Tá certo. E obrigado a vocês também que nos acompanharam no programa de hoje. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser e ele adquire. Tchau.